Te conquistei nofim, amigo Aris, nofim, nofim Gravando tudo e filmando tudo aqui, gente, viu? Eita, o seu Antônio já tá agarradinho ali dançando Daqui a pouquinho, seu Antônio Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma sequência de forró pesado aí pro senhor dançar, viu? Eita, tá bom A noite só está começando, né? Só começa Essa praubinha apaixonada Bebinha, macho, é É só caso, namoroso, me afastar de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com o coração Aleijado Corre de medo, me se machucar Coração Aleijado Pra se entregar de novo tem que exultar E você vai me amar com a força A nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Amigo perto Amigo perto Chora, perigo Meus fracasos, namoroso, me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou E foi isso que me deixou Meu parceiro Amigo perto do barco, estourado Morre de medo, me se machucar Coração Tá beijado Pra se entregar de novo tem que exultar E você vai me amar com a força A nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete E você vai me amar com a força A nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Tem mais sucessão pra moçada aí Oh, paixão morreu Tô me ligando Me importando Com quem cê fala ou quem tá Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que estou morrendo? Eu vim Só que não Só faz dez dias que eu não paro de chorar Só faz dez dias que eu tô na porta de um bar Só faz dez dias que eu não sei o que é dormir Só faz dez dias que você é aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Só faz dez dias que eu tô na porta de um bar Só faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Vem, 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 vem